Capítulo 2 – O Deserto do Sahara Em vez de sair disso do corpo físico, como em vossa recente experiência, empregaremos hoje a consciência projetada, observou Saint-Germain, enquanto colocava o polegar da mão direita entre meus olhos e os outros dedos no alto da minha cabeça. A sensação de uma poderosa corrente elétrica percorreu todo o meu corpo, retirando a mão, continuou. Desejo que tenhais em mente, com firmeza, relembrando sempre para a meditação, que as leis que vos explico e ensino a utilizar são para vós, por em condições de exercer mestria consciente sobre todas as forças e coisas terrenas. Isto significa que, sejam quais forem as vossas experiências, estarei sempre, em todos os momentos, de posse plena e consciente de vossa mente e de vosso corpo, sendo-vos possível empregar vossa livre vontade a todo o tempo. Nesse estado de consciência projetada, sois completamente conscientes e tendes plena mestria sobre todas as vossas faculdades, a todo instante. Não há nada de comum entre qualquer dessas instruções e seu uso, e os estados de transe ou condição hipnótica, porque, tanto no transe como no hipnotismo, a vontade consciente do indivíduo não funciona, o que constitui prática das mais perigosas e desastrosas para aquele que a permite em sua mente e em seu corpo. Não há mestria ou domínio consciente no transe ou nas práticas hipnóticas, que são extremamente destrutivas e perigosas para o crescimento da alma, de quem as permite. Deveis compreender integralmente que o controle consciente, a mestria e o uso das forças e coisas desta terra devem estar sempre sujeitos à direção do vosso ser divino ou do Deus interno, por meio da perfeita cooperação e da obediência de todas as faculdades externas, tanto da mente como do corpo, a essa direção interior. Não há mestria sem isso, e aqueles que são conhecidos como mestres ascensionados nunca, nunca obrigam qualquer atividade que possa desrespeitar a lei do livre-arbítrio dado por Deus ao indivíduo. Ao estudante poderá ser facultada a experiência da projeção, se um mestre ascensionado desejar expandir-lhe temporariamente a consciência, de modo que possa compartilhar de acontecimentos e se verifiquem, em dois ou mais lugares ao mesmo tempo. Em tal estado, as faculdades do discípulo permanecem totalmente sob o domínio e a direção de sua livre vontade, em qualquer momento. Mantém-se integralmente consciente e ativo aonde quer que esteja seu corpo, e também no local que o mestre ascensionado escolheu escolheu para dirigir sua atenção, a fim de receber ensinamentos. A razão pela qual o mestre ascensionado eleva temporariamente a consciência do estudante consiste em querer mostrar-lhe de que modo poderá ele fazer a mesma coisa por si mesmo, por seu próprio esforço, conscientemente, e à vontade. Consciência projetada consiste no aumento do grau de vibração da estrutura tônica, tanto na mente como no corpo do estudante. Isto é feito pela radiação de um mestre ascensionado, e é uma atividade da luz, que aumenta a frequência de vibração até a nota tônica que ele estabelece para a experiência. Nos graus mais elevados, o discípulo usa suas faculdades de visão e de audição exatamente como o faz na vida diária, com a diferença de que tais faculdades se acham expandidas na zona ou oitava imediatamente acima da humana. Tal uso de nossos sentidos é o mesmo que experimentamos a cada momento no estado de vigília, porque podemos tornar-nos conscientes exatamente no mesmo instante do que está perto ou do que está longe de nós. A expansão ou a contração da nossa consciência é inteiramente dependente daquilo que o indivíduo deseja. Isso está sempre sujeito ao livre-arbítrio e à direção consciente do estudante. Pode alguém, por sua própria escolha, tornar-se consciente de uma certa árvore de seu jardim ou do jardim inteiro. Este alguém emprega a mesma faculdade de visão para ver um e outro exatamente do mesmo modo. Quando deseja ver todo o jardim, faz com que os seus olhos ampliem sua atividade até perceber tudo o que deseja. A expansão maior abrange a menor, de modo que deveis ter consciência do pleno controle de todas as vossas faculdades em ambos os lugares e ao mesmo tempo. A atividade que tem lugar é realmente uma ampliação do campo de força no qual atua à vista. O emprego de vossa faculdade de visão nessa projeção ou expansão da consciência é realizado pelo aumento de frequência vibratória no nervo óptico. O processo inteiro corresponde ao que sucede quando se emprega um binóculo. Na vida cotidiana, a consciência humana foi acostumada a usar suas faculdades dentro de certas zonas ou campos de força. E a prova disso é que podeis ouvir a voz de uma pessoa que está fisicamente presente no aposento em que estiverdes. E o som da campainha do telefone em qualquer outra parte da casa, precisamente no mesmo instante. Todas as faculdades da atividade externa são elásticas. Podem ser empregadas quer por microscópio, quer por telescópio, dependendo inteiramente do desejo e da vontade do indivíduo. Se alguém pode ter consciência do som no aposento em que estiver o seu corpo físico e perceber, ao mesmo tempo, um som que se verifique dois ou três aposentos mais longe, exatamente pelo mesmo processo, numa expansão ainda mais acentuada dessa faculdade, poderá ouvir a uma distância maior. Para conseguir isso, deverá aumentar a frequência das vibrações até alcançar a zona mais distante. Quando contemplais essa grande atividade divina interior, não vedes como perfeita e rapidamente os sentidos externos mergulham no íntimo e o que eram dois torna-se um? Essa atividade da consciência pode ser aplicada a todos os outros sentidos, aos da visão como da audição. Tal processo de aumento das vibrações é natural, normal e harmônico. Tão simples como a sintonização dos nossos rádios com qualquer onda desejada. As ondas hertzianas, bem como as da visão e da audição, são partes da mesma atividade. O som contém cor e a cor contém som. Nas experiências da vida diária, os seres humanos podem ouvir cor e ver som, desde que tenham suficientemente aquietados sua mente e suas emoções. Dentro de certas oitavas ou zonas, a vibração se registra nos nervos dos olhos e o resultado é aquilo a que chamamos visão. Outras se registram nos nervos dos ouvidos e o resultado é o que chamamos audição. Os olhos de uma pessoa comum veem apenas os objetos cuja frequência vibratória cai dentro dessas determinadas oitavas. disto porque não consegue ver abaixo da raia ou zona infravermelha ou acima da ultravioleta. Pela radiação de um mestre ascensionado, a estrutura atômica do cérebro e dos olhos vibra com velocidade bastante para se expandir na oitava imediatamente acima da humana. Essa mesma atividade pode ser expandida muitas oitavas além, quer pela irradiação do mestre, quer por determinação do ser divino interno, do indivíduo. Muitas pessoas passam, na verdade, por tais experiências involuntariamente, mas raramente compreendem o que significam ou como ocorrem. Quando indivíduos têm momentos de consciência transcendente ou se sentem altamente inspirados, é isso o que lhes sucede, embora raras vezes reconheçam a assistência que lhes tem sido dada. A consciência projetada ou visão projetada nada tem a ver absolutamente com os quadros mentais produzidos por sugestões que só existem nas mentes de outros seres humanos. Tais pensamentos e quadros são apenas relampejados diretamente para dentro da mente de alguma pessoa, por outra que emite a sugestão. É o mesmo que acontece quando se faz refletir a imagem do sol no espelho, desviando-a em seguida sobre a parede. A sugestão é tão diferente da consciência projetada como pensar num lugar e estar fisicamente nesse lugar. A projeção é vivida, animada, real como quando o vosso corpo físico realiza uma experiência porque é a ação do vosso próprio Deus interno, com quem o mestre ascensionado é um supremo. O supremo. San Germain e eu nos tornamos então observadores e atores de uma cena do passado distante. Novamente eu me sentia exteriormente consciente de compartilhar de acontecimentos que me eram mostrados em pensamento, sensação e ação. O processo inteiro era tão natural e normal como respirar e a única sensação estranha que eu experimentava era o sentimento de maior liberdade e uma impressão de domínio. Ficamos ambos imóveis por alguns momentos, enquanto ele reanimava os anais etéricos e minha instrução começou. Isto é o deserto do Sahara, disse, quando era uma região fértil e desfrutava um clima semi-tropical. Havia numerosas correntes de água levando abundante umidade a todas as partes do país. No meio desse império estava a capital, famosa no mundo inteiro por seu esplendor. Os edifícios do governo eram situados no centro, numa ligeira elevação, e daí a própria cidade se estendia simetricamente em todas as direções. Esta civilização prosseguiu a atingir o seu apogeu há 70 mil anos. Entramos na cidade e sentimos uma atividade rítmica singular, que dava estranha sensação de leveza enquanto caminhávamos. o povo movia-se com grande graça e agilidade. Perguntei a Saint-Germain a razão disso e ele respondeu. Essas pessoas se lembravam da sua fonte e sabiam serem filhos de Deus. Portanto, possuidores e operadores de poder e sabedoria, que para vós poderiam parecer milagrosos e sobre humanos. Verdadeiramente falando, não há tais coisas como milagres, porque tudo está de acordo com a lei. E aquilo que parece miraculoso ao atual conceito humano é apenas o resultado da aplicação de leis a que a presente consciência da humanidade não consegue captar. parecendo-lhe, portanto, estranho e singular por ter se afastado de suas origens divinas. Quando a realidade da vida é corretamente compreendida, toda manifestação que parece milagrosa à vossa consciência atual passa a ser uma experiência tão natural e normal como a formação de palavras para quem conhece o alfabeto. Os chamados milagres são todos produtos de uma sempre expansiva e progressiva manifestação de vida na forma e ocorrem em todos os tempos por um regular e ordenado processo da lei em amor e paz. Não importa quão estranha, incomum e impossível possa parecer uma experiência ao atual estado mental da humanidade. Isto não é prova de que não haja uma lei maior e inteligência superior em ação produzindo maiores maravilhas de criação em torno de nós o tempo todo. O conhecimento dos maiores cérebros da humanidade no mundo exterior de hoje está para essa grande sabedoria e poder interno como a compreensão de uma criancinha para o estudo de cálculo integral. No edifício do grupo central encontramos os ocupantes vestidos com os mais lindos tecidos de cores suaves e brilhantes que harmonizavam com a decoração interior. Um deles funcionando como guia levou-nos ao edifício central e lá nos apresentou ao rei desse grande povo. O rei demonstrou ser Saint-Germain. Via-se ao lado dele uma linda jovem. Seus cabelos como fios de ouro caíam quase até ao chão e tinham olhos de penetrante azul violeta. Todo seu porte era de amável autoridade. Olhei interrogativamente para Saint-Germain desejando saber quem poderia ser ela quando ele respondeu Lótus ao lado dela estava uma jovem de cerca de 20 anos de idade e um rapazinho de 14 anos talvez o jovem era aquele que tinha visto como grão sacerdote no templo de Luxor e o rapazinho o sacerdote assistente eram filhos do rei novamente estávamos nós trabalhando juntos com essa visão de vidas anteriores continuou Saint-Germain entremos na atividade deste abençoado povo digo propositadamente abençoado e em breve vereis porque a maioria deles ainda retinha o pleno uso consciente de toda a sua sabedoria e poder como filhos de Deus isso eles manejavam quase sem limites sabendo perfeitamente bem de onde provinham e para que eram seus herdeiros o eu externo era apenas o instrumento do eu divino como deveria ser e só lhe era permitido fazer aquilo que fora criado naturalmente o grande eu interior podia atuar livremente em consequência disso a perfeição e a atividade desse período eram magníficas realizações ao tempo dessa antiga civilização todo o império era impregnado de grande paz felicidade e prosperidade o rei imperador era um mestre de sabedoria antiga e uma verdadeira taça de luz governava por essa luz e seu império era o exemplo vivo da perfeição durante séculos continuou Saint Germain essa perfeição foi mantida sem exército ou forças navais de qualquer espécie a direção do povo estava confiada aos cuidados de 14 ascensionados mestres de luz trabalhando dois em cada um dos sete raios formavam assim pontos de foco para tornar visível a poderosa atividade divina abaixo desses 14 seres luminosos havia 14 mestres menores que formavam as diretorias de sete departamentos controlando as atividades da ciência indústria e arte cada um dos chefes de departamentos guiava o trabalho a seu cargo por meio de contato consciente e direto com o Deus nele próprio por isso toda a orientação e instrução vinham diretamente de sua fonte para aqueles que lhes estavam abaixo assim a divina perfeição fluía constantemente sem qualquer interferência humana esta forma de governo era sob qualquer aspecto a mais notável próspera e satisfatória desde essa época nunca mais houve na terra coisa alguma que se aproximasse ao menos de tal elevação nos anais antigos que chegaram até os dias presentes essa civilização era sempre referida como idade de ouro e de fato era em todas as atividades da vida em vossa amada América em futuro não muito distante surgirá um semelhante reconhecimento do eu real interior e isso seu povo expressará em grandes realizações a América é uma terra de luz e sua luz brilhará luminosa como o sol do meio-dia entre as nações da terra ela foi uma terra de grande luz em eras remotas e tornará a entrar na posse de sua herança espiritual porque nada pode impedir isso é forte de corpo e espírito mais forte do que pensais e essa força ela desenvolverá para erguer-se e arremessar de ponta a ponta tudo o que pesadamente a oprime nos tempos atuais a América tem um destino de grande importância para as outras nações da terra e aqueles que a tem guardado por séculos guardam-na ainda por meio de sua proteção e amor ela cumprirá esse destino América nós a hoste ascensionada de luz nós te amamos e te protegemos América nós te amamos uma semelhante forma de governo haverá mais tarde quando tiverdes arremessado para longe certas limitações internas que se agarram como fungos e sugam vossa forma como um vampiro amados da América não vos desencorageis quando descerem as aparentes nuvens escuras cada delas vos mostrará sua fímbria dourada por trás da nuvem que parece ameaçar está a luz de puro cristal de Deus e seus mensageiros os ascensionados mestres de amor e perfeição velando pela América pelo governo e seu povo repito América nós te amamos uma por uma estão surgindo grandes almas despertas que se tornarão claramente conscientes de seu próprio divino poder inerente poder de Deus e essas serão colocadas em todas as posições oficiais do governo serão mais interessadas no bem-estar da América do que mesmo nas suas ambições pessoais e riquezas particulares então uma outra idade de ouro reinará na terra e será mantida por um eon eon a maior subdivisão do tempo seguindo-se de era e período no período imediatamente anterior a este que ora presenciais a massa do povo usava grandes aeronaves como meio de transporte tendo desenvolvimento alcançado ponto ainda mais alto pouca necessidade tinha de tais veículos exceto nos distritos mais afastados toda a classe oficial por serem os de almas mais espiritualmente avançadas daquela raça podiam locomover-se nos seus corpos mais sutis para tudo o que desejavam tal como fizestes em vossa recente experiência em Luxor podiam também transportar a vontade o corpo físico porque o emprego do poder que tinham de anular a gravidade lhes eram tão natural como é para vós o respirar o ouro era um meio econômico comum nessa era como em todas as idades de ouro porque sua emanação natural é uma energia ou força que purifica equilibra e vitaliza é posto no interior da terra pelos senhores da criação esses grandes seres de luz e amor que criam e dirigem mundos sistemas de mundos e a expansão da luz nos seres que sobre eles habitam a mente externa ou conhecimento intelectual da humanidade possui pouca muito pouca compreensão mesmo do real objetivo da existência do ouro neste planeta ele cresce dentro da terra como uma planta e através dele está se derramando constantemente uma purificante vitalizante e equilibradora corrente de energia dentro do próprio terreno onde caminhamos bem como na vegetação da natureza e na atmosfera que respiramos o ouro foi colocado neste planeta para usos vários dois dos quais sendo os mais triviais e sem importância o seu emprego como meio de câmbio e para ornamentação a maior atividade e finalidade do ouro dentro e sobre a terra é ceder sua própria qualidade natural e energia para purificar vitalizar e equilibrar a estrutura atômica do mundo o mundo científico de hoje não tem qualquer suspeita até agora dessa atividade entretanto o ouro desempenha a mesma função em nossa terra que os radiadores em nossas casas o ouro é um dos meios mais importantes pelos quais a energia do sol é fornecida ao interior da terra e um equilíbrio de atividade é mantido como condutor dessa energia ele age como um transformador a transmitir a força do sol para o interior da substância física do nosso mundo assim como para a vida que se estende sobre ele a energia contida no ouro é realmente a radiante força eletrônica do sol atuando numa oitava mais baixa o ouro é às vezes denominado um raio de sol precipitado como a energia contida no ouro tem um grau vibratório extremamente alto ele só pode atuar sobre as mais finas e mais sutis expressões de vida através da absorção em todas as idades de ouro este metal entra em uso pelo povo em profusão e generalizado e sempre que isto sucede o desenvolvimento espiritual de tal povo alcança um estado muito alto nessas idades nunca o ouro é armazenado às escondidas ao contrário é largamente distribuído para o uso das massas que absorvendo sua energia purificante são elevadas a uma perfeição maior tal é o correto emprego do ouro e quando esta lei é conscientemente compreendida e obedecida o indivíduo pode atrair a si qualquer quantidade que deseje pelo uso desta lei por causa dos depósitos de ouro em todas as cadeias de montanhas encontra-se saúde e vigor na vida nas montanhas como não se pode encontrar em nenhum outro lugar da superfície da terra ninguém jamais ouviu falar de efeitos nocivos sobre aqueles que manejam constantemente ouro puro enquanto no seu estado de pureza é mole e desgasta-se facilmente ainda esta mesma propriedade preenche a finalidade de que acabei de falar os indivíduos mais adiantados desses povos produziam muito ouro por precipitação direta do universal as cúpulas de muitos edifícios eram cobertas com lâminas de ouro e os interiores decorados com joias brilhantes de desenhos curiosos e maravilhosos essas joias eram também precipitadas diretamente da única substância eterna como em todas as épocas do passado havia uma parte do povo que se tornou mais interessada nos prazeres temporários dos sentidos do que no grandioso plano da criação do poderoso Deus interior isso fez com que tais elementos perdessem consciência do poder divino no país até que esse poder só permaneceu ativo em poucos lugares além da capital a capital era chamada cidade do sol aqueles governantes acharam que deveriam retirar-se e deixar o povo aprender através de dura experiência que toda a felicidade e todo o bem vem da adoração da divina presença interior e que esse povo deveria voltar para a luz para ser feliz o rei imperador vendo pela sabedoria interna que o povo se amaranhava cada vez mais profundamente na satisfação dos sentidos compreendeu que não estava no plano divino manter por mais tempo o reinado foi instruído por aqueles que lhe eram superiores em autoridade espiritual a dar um banquete anunciando sua decisão de retirar-se e assim dizer adeus aos seus súditos reuniu os conselheiros e lhes deu instruções sobre o banquete ordenando que se celebrasse no lugar mais magnífico do império conhecido como a sala das joias no palácio do rei a sala foi iluminada com globos de luz própria que emitiam uma irradiação branca e brilhante eram suspensos do teto por correntes de cristal conquanto a luz fosse intensa e brilhante tinha um efeito extremamente agradável sobre o corpo dando aos que estavam na sua irradiação uma sensação de grande calma e bem-estar a luz no globo central fazia resplandecerem as joias no desenho do sol nascente que formava o medalhão no meio do teto o salão do banquete tinha sido cuidadosamente decorado e nele havia 24 mesas de onyx branco em cada uma das quais se sentavam 24 convivas era a primeira vez que conselheiros do rei e seu estado maior tinham sido convidados todos na mesma ocasião a notícia do festim causou muitos comentários sobre o povo que debatia intensamente o assunto cada qual com seu vizinho mas para todos era um mistério pois ninguém conseguia descobrir a finalidade veio finalmente a tarde do acontecimento ninguém suspeitava da tristeza que existia no coração do nobre regente nem poderia sonhar com a mudança que em breve os atingiria chegada a hora os convivas se reuniram e tudo transpirava mistério as grandes portas de bronze para o salão do banquete oscilaram abrindo-se majestosamente e a eclosão de uma música transcendente como que tocada no invisível por uma orquestra gigantesca surpreendendo mesmo aqueles que conheciam o extraordinário poder do seu adorado monarca ele era considerado quase como um deus pelo povo tão grande era o amor e a admiração que tinham pela sua sabedoria e pela assistência que a todos constantemente prodigalizava quando cessou a música triunfal o rei entrou acompanhado de seus filhos a jovem era uma visão de formosura trajava vestido de suave tecido de ouro diferente de qualquer fazenda do nosso mundo moderno a capa parecia estar coberta de diamantes pois a cada movimento de seu corpo cintilavam pontos de luz os louros cabelos caindo-lhes sob ombros eram apanhados por duas fivelas de esmeraldas em sua fronte havia uma fita de metal branco cravejada de diamantes tendo no centro que parecia ser um grande diamante mas que na realidade era uma poderosa condensação de luz aí focalizada e mantida por seu pai o rei era o único em todo o império encarregado do uso de tão transcendente poder a família real nunca tinha usado essas joias de luz em suas relações com o mundo exterior até essa noite o emprego de tal poder só era permitido no seu culto secreto do grande deus interno de cuja suprema presença eles eram intensa e permanentemente cientes o imperador e seus dois filhos trajavam roupas ajustadas do mesmo flexível tecido de ouro da filha essas roupas eram macias como camurça mas feitas de ouro metálico com peito de armas semelhantes a um grande sol de joias calçavam sandálias do mesmo material também cravejadas de pedras preciosas e a maravilhosa joia de luz permanecia na fronte de cada um o rei fez um sinal e os hóspedes se sentaram com voz possante e majestosa emitiu uma invocação das profundezas do seu coração aquele uno supremo infinito ó tu poderosa fonte unipresente tu que governas o universo a chama em cada coração humano nós te rendemos amor louvor e gratidão por tua própria vida luz e amor em todas as coisas nós te adoramos e só em ti confiamos a presença em todas as coisas visíveis e invisíveis evoluídas e não evoluídas tu corrente de vida fluindo incessantemente que te derramas por todo sempre em toda a criação o próprio uno em tudo meu coração chama a ti como nunca fez para que despertes meus súditos a compreenderem o perigo a que se expõe porque ultimamente cresce entre todos a indiferença a ti como se for um sopro venenoso que produzisse o sono da alma lançando diante deles um véu que impede a visão de tua brilhante presença se eles devem sofrer a experiência que queima e consome as escórias e as nuvens do teu eu exterior ajuda-os então e por fim cria-os em tua eterna perfeição eu te conjuro ó criador do universo ó tu supremo deus unipotente o rei sentou-se e todos aguardaram em silenciosa expectativa em poucos momentos o prato para cada indivíduo apareceu diante deles uns após outros eram servidos como por mãos invisíveis chegando o alimento em maravilhosos cristais e recipientes encrustados de joias desaparecia logo que todos acabavam de servir-se e era seguido imediatamente por outras iguarias finalmente terminou o mais primoroso banquete que o império jamais conheceu até sua extinção tudo voltar ao silêncio como em opressora expectativa antecipando algum acontecimento extraordinário o rei levantou-se e permaneceu alguns momentos esperando calmamente súbito uma taça de cristal apareceu na mão direita de cada um dos convívios elas se encheram com uma condensação de pura essência eletrônica e todos aqueles que dela beberam sem levar em conta as longínquas idades por onde suas correntes de vida se estendiam ou a variedade de suas experiências nunca poderiam esquecer completamente o eu divino interior esta proteção da alma foi concedida a todos os convidados ao banquete como uma recompensa por sua fé e lealdade ao deus neles mesmos ao rei e ao império os conselheiros e todos os presentes tinham servido sincera e continuamente para o bem do império tendo-lhe sido dada por esse serviço proteção anímica através dos séculos cada um levantou o cálice e bebeu em homenagem ao deus em si mesmo a sua própria chama do mais alto ser vivente o desenrolar do banquete foi difundido para todo o império através de um rádio semelhante ao que usamos hoje não era maior que um prato mas era bastante potente para captar o que estava acontecendo em qualquer ponto da superfície da terra depois da saudação ao eu divino em cada um ficaram todos em absoluto silêncio a própria atmosfera parecendo estar completamente imóvel em qualquer um não é que o que o que o que o